A Quinta Valda Aldeia é um projeto familiar com cerca de 10 anos. Tudo começou com a plantação das nossas vinhas e olival. A Quinta Valda Aldeia possui cerca de 110 hectares de vinha e 40 de olival. A Quinta Valda Aldeia está localizada, as nossas vinhas estão localizadas no Douro, subregião do Douro Superior, a uma cota de altitude que varia dos 400 aos 600 metros de altitude. O clima caracteriza-se por grandes amplitudes térmicas. Nós conseguimos ter temperaturas durante o dia de 40 graus e nessa mesma noite temos cerca de 10, 12 graus. Essa amplitude térmica origina uma maturação muito regular das nossas uvas. Essa maturação regular origina uvas com uma acidez com uma fescura natural muito interessante, o que nos permite fazer todo tipo de vinhos, como é o nosso caso. A Quinta Valda Aldeia produz desde espumante, vinho branco, vinho tinto, colhetas tardias, vinhos do Porto. Nós neste momento já temos cerca de 23 referências diferentes. Essa grande variedade, essa grande diversidade de produtos, permitem-nos atingir os diferentes tipos de consumidor e permitem-nos lá fora conseguir atingir um grande número de mercados. Nós, na Quinta Valda Aldeia, por esta grande diversidade de culturas que nós temos aqui na Quinta Valda Aldeia, produzimos não só vinhos, mas também azeite. Começamos agora a produzir mel também. Tudo produtos feitos e controlados, onde o controle de qualidade é feito aqui na Quinta Valda Aldeia, o que nos permite ir para o mercado com produtos de muita qualidade e também com produtos diferenciados. Após a plantação das nossas vinhas, decidimos partir para a construção da nossa adega. Estamos a falar de uma adega com excelentes condições para a produção de vinhos, com o mais moderno que há em elogia, e por isso também conseguimos fazer esta grande diversidade de produtos, porque temos tecnologia e temos condições nestas instalações para a produção dos mesmos. Estamos muito vocacionados para a qualidade, mas também para inovar, para arriscar um bocadinho mais, como é o caso do último lançamento que fizemos, que foi o espumante, um bruto zero, e também um alvarinho, um alvarinho do Douro, com uvas plantadas aqui no Douro Superior, o que lhe confere uma complexidade completamente diferente daquilo que as pessoas estão habituadas. Amém.